Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo ótimo. Pessoal, hoje eu quero chamar vocês pra fazer meu almocinho comigo. Quer dizer, meu não, nosso. Nosso almocinho. Bora lá? Hora de falação, Pedrina. Bora lá, pessoal. Vou baixar a câmera. Ligar a luz porque tá bem escurinho. Hoje eu vou inventar nosso almocinho, tá, pessoal? Vou dar uma... Pessoal, olha, e o coxa de frango vai ser simples, pessoal. Coxa de frango, como vocês podem ver, já furei aqui os buraquinhos pra colocar o tempero. Já escaldei a coxa. Olha, escaldei. Eu coloquei água pra friver e coloquei por cima da coxa, tá, pessoal? Um pouquinho só. Foi pouco tempo. É isso que eu quero dizer. Porque como eu vou assar, quando eu vou assar, eu não costumo nem escaldar, mas eu preferi escaldar, hoje. Aqui, pessoal, eu só tenho alho, um pouquinho de óleo e sal. Tudo a gosto. Se você não... E coloral, né, pessoal? Se você... Coloral também eu coloquei um pouquinho só. Alho, coloral e sal. Vamos lá temperar. Se vocês quiserem fazer esse processo de um dia pro outro, fica melhor ainda. Olha, pessoal, já vou colocando dentro dos buraquinhos pra pegar bem o tempero. Quando eu falo de um dia pro outro, pessoal, é pra pegar bem o tempero. Vocês entenderam, né? Pra pegar bem o tempero. Vou ter que desligar, porque tá vindo um carro de som, pessoal. Já eu volto. Pessoal, voltando. Olha, temperei, muito bem temperada. E coloquei as batatinhas junto, umas batatinhas. Olha, temperei junto com as coxas. Aqui eu tenho uma cebola. Cebola. E aqui tenho uma forma. Vamos inventar nosso pratinho. Depois eu vou mostrar pra vocês o nosso almocinho de hoje. Simples, mas eu acho que vai ficar muito bom. Coloquei as cebolinhas aqui. Vamos colocar as coxas. Enquanto isso, o forno já está ligado. O forno já está ligado, povo de Deus. Vamos colocar as batatinhas. Vamos ver como vai ficar nosso almoço. Tô criando um prato que eu nunca fiz assim, pessoal. Espero que fique bom. Fica bom. É, ué. Prontinho. Agora, pessoal, vamos colocar. Eu não tenho azeite hoje. Então, vou colocar um pouco de óleo por cima. Prontinho. E vou levar ao forno. Já está ligado. Daqui a meia hora eu volto pra dar uma olhada. E quando estiver prontinho, volto também pra finalizar o nosso pratinho de hoje. Oi, pessoal. Voltando pra finalizar nosso almocinho. E olha como ficou o nosso franguinho. Nossas coxas de frango. Ficou muito, muito, muito bom. Aqui, pessoal, eu fiz um arrozinho. Meu arroz hoje não ficou papa. Eu dou preferência pro arroz papa, mas vai assim mesmo. E aqui, povo de Deus, eu tenho chuchu com creme de leite. Eu já tenho também... Eu acho que eu já tenho duas receitinhas no canal de chuchu com creme de leite. Então, eu vou só vocês ir lá. Falar em chuchu com creme de leite, eu vou deixar no link desse vídeo a receitinha de chuchu com creme de leite. Pra vocês darem uma olhada. Tá, povo de Deus. E é isso que nós vamos almoçar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso almocinho. Simples, mas eu acho que ficou muito, muito bom. Pessoal, se vocês gostaram, deixem like, compartilhem com os amigos. Não podendo esquecer de falar pra vocês que eu amo vocês demais. E até o próximo vídeo. Bora almoçar? Tchau. Tchau.